Hoje nós começamos falando de uma realidade que tem preocupado muitos brasileiros nos últimos meses. A falta de medicamentos e insumos nas farmácias. A escassez atinge todo o país e os consumidores buscam alternativas para tratamento. Juliane tem crises alérgicas e precisa de um medicamento em falta no mercado. Ela já foi em várias farmácias e não encontrou. A solução foi tentar o tratamento com um similar. Eu fui para uma segunda opção, que é o Loratadina. E foi quando ela me informou que ele também estava em falta. Ela só tinha um genérico. E como eu estava necessitando, eu acabei indo nele mesmo. O problema, segundo entidades que representam a indústria farmacêutica, tem relação com o aumento da demanda por medicamentos para combater a gripe e alergias. A inflação também tem causado um efeito dominó na cadeia de abastecimento. Muitos dos remédios que estão em falta são usados para tratar casos de influenza e covid-19. Para a associação dos laboratórios, o problema está atrelado ao desabastecimento de insumos. A falta porque não tinha mesmo alguns itens de matéria-prima que são usados para a produção desses medicamentos. Mas isso foi no mundo. Um levantamento realizado em cinco redes de drogarias paulistas comprova a falta de medicamentos de uso comum da maioria das pessoas. Nas farmácias, os profissionais buscam alternativas. Alguns medicamentos têm como fazer o intercâmbio da receita. Você trocar o original pelo genérico ou você vai tentando, se for possível, mudar para outras moléculas para o tratamento. A promessa é que a situação volte ao normal nos próximos dias. Quem depende desses remédios, por enquanto, vai ter que esperar. O antibiótico, por exemplo, não tem jeito. Você tem que tomar aquele determinado remédio. Gripe, você cura muitas vezes com chazinho caseiro. Sempre tem aquela receitinha da vovó. Gripe, você tem que tomar aquele determinado remédio.